A pesquisa do usuário, para essa parte de evolução, ela tem que ser levada extremamente em consideração. Porque você não entra realmente, gente, não entra no chatbot para bater papo. Tem gente que entra, não entra também, tem muita gente que entra, isso eu falo pelos três anos de experiência, tem muita gente. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas entra no chatbot realmente para resolver um problema, para sanar uma dúvida, alguma coisa pertinente. Você não entra no chatbot porque você está feliz. Não, geralmente você entra no chatbot porque você está puto. Porque você está com algum problema, porque você perdeu sua conta, ou sei lá, cortaram o seu ato, o seu sinal não está funcionando. Geralmente o usuário entra no chatbot já com um nível de estresse maior do que ele entraria. A gente tem isso muito como referência das questões do call center, né? Você não liga no call center e diz, poxa, eu preciso de tal serviço. Não, mano, você já liguei do porra, mano, eu já acertei o 9 três vezes e tipo, não foi para o atendente. Tanto que a gente tem, a maioria dos chatbots tem a questão do atendimento humano como uma das saídas aí para problemas que a gente não pode solucionar. E, mano, tem gente que não fala nem oi para o bot. O bot dá o após-vindas e a pessoa já coloca falar com atendente. É o 9. O falar com atendente é o novo 9 da vida. E aí a manutenção, falando, né? A sinergia entre essas equipes é essencial para o crescimento dos níveis de assertividade e satisfação. A experiência do usuário, ela deve ser sempre o foco principal das duas equipes. Cada uma atendendo a sua necessidade e levando em consideração seus QPIs, prazos e limitações. O processo evolutivo depende do processo de manutenção e vice-versa. Não é possível pensar em um sem o outro. Afinal, o processo de aprendizado deve ser contínuo, de forma que a evolução venha de uma maneira muito mais fluida e natural. Tanto para a equipe de processo quanto para o usuário. Porque não adianta nada também, é querer um chatbot super high-tech, que faz todos os serviços sem fazer responder o essencial. Então, é muito importante você ter o básico pensando nesse processo de... É muito importante falar, é uma criança. Não adianta nada eu querer que a criança faça uma equação de segundo grau, então não sabe nem ler. Então, né? Vamos com calma, devagarzinho. E aí, algumas dicas do como que a gente acaba trabalhando um pouquinho nesse processo de curadoria. A gente trabalha, geralmente, com essa parte de volumetria de análise. Isso vai muito do quantas pessoas o seu bote atende por dia. Nem sempre a gente consegue fazer uma curadoria de 100% dos atendimentos. Eu venho de um cliente onde a gente fazia um milhão de atendimentos nesse. Não dá, gente. Não dá para analisar um milhão de atendimentos. Nem que a gente tenha uma equipe gigante. E é impossível. Então, a gente acaba fazendo um recorte, uma amostra proporcional e aí muito relacionada à volumetria de atendimento para o canal, para o setor, alguma coisa do tipo. Então, a gente trabalha muito com esse processo em amostras. E aí, o que levar em consideração nessas análises? O que eu quero saber? Se o meu bote está sendo assertivo? Se isso está gerando uma venda? Se isso está gerando um lead? É importante você, na hora de orientar a equipe de curadoria, deixar claro qual é o papel que ela tem que analisar ali dentro. E aí, a frequência dessas análises também. Eu vou fazer essas análises diariamente, quintenalmente, mensalmente. Isso tudo varia muito de acordo com a volumetria de atendimentos que eu tenho e com a necessidade do meu negócio. E aí, esses são alguns pontos relacionados ao processo analítico e a metodologia de um curador. Que aí é muito isso que eu falei. Para definir, alinhar e estimar o que vai ser feito nesse trabalho de curadoria, eu tenho que levar em consideração o tamanho do bote, o número de interações, a quantidade de fluxos que ele tem. Às vezes, você tem um bote que tem 20 fluxos transacionais. Eu vou analisar esses 20 fluxos todo dia ou não. Eu vou focar em um nesse momento, melhorar e evoluir, depois eu foco em outro. Até tanto canais. Eu já trabalhei em botes que estavam presentes em 16 canais. E aí, como curar, como cuidar de 16 canais? Aí eu digo, não, ó, alguns tinham uma volumetria maior, então a gente concentrava um pouco mais de esforço nesses. O outro tinha um público que a gente já sabia que era um público mais moldado ali, ele já sabia lidar com chatbots, então a gente fazia uma curadoria de um volume menor de dados. Aí o número de clientes que utilizam, a gente tem geralmente, quando a gente está há muito tempo no projeto, a gente já sabe os dias que são os dias de pico. É incrível como o chatbot tem muito isso. Domingo? Ah, domingo você não quer falar com o bote. Por mais que seja um problema, você deixa eu fazer isso na segunda-feira, né? Claro. Feriado. Feriado, imagina, gente. Eu perdi meu feriado. Fui.